Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Foram bem de Natal? Aproveitaram bem o Peru? Sem piadinha em fome aqui, sem piadinha em quinta série. Acabou o Natal, espero que vocês tenham vivido uma linda noite junto aos familiares de vocês, né? Aquela data que você encontra prima, tio, avó. Então, espero que vocês tenham vivido uma noite bem especial. Aquele dia seguinte tendo o enterro dos ossos também, que é gostosinho, né? Aquele restinho de uma coisa, restinho de outra. Eu aqui, graças a Deus, tive um Natal bem legal com os meus familiares. Espero que vocês também tenham vivido uma data muito especial. Uma data que, querendo ou não, a gente espera o ano inteiro, né? Não pode também ser vivenciada de qualquer jeito. Mas acaba o Natal, a gente volta com as preocupações do dia a dia, né? E, querendo ou não, uma das principais preocupações do dia a dia é o nosso clube atlético paranaense, que na última semana do ano está sem técnico. O Atlético, ele entra na última semana de 2023 sem técnico. Muitos vão falar, ah, mas o Atlético passou 2023 inteiro sem um treinador. Aí é direito de você achar isso. Acho que, assim, não eram treinadores realmente cascudos, mas foram os caras que treinaram o clube, né? Acho que a gente pode falar que a gente não teve grandes líderes, mas treinadores, querendo ou não, a gente teve. Alguns gostam mais do Turra, outros poucos gostam mais do Wesley, mas no final das contas, o torcedor do Atlético, ele tem a expectativa dessa chegada desse líder, desse cara que vai comandar o clube no centenário com mais bagagem, com mais currículo, com mais capacidade de comandar o grupo, de comandar os jogadores. Mas, assim, eu já falei pra vocês que eu não acho que faça tanta diferença apresentar um treinador no dia 26 de dezembro e apresentar um treinador no dia 6 de janeiro. Mas eu acho que é muito sobre o recado que o Atlético vem passando sobre essa demora do técnico, né? Eu já falei pra vocês que qualquer movimentação que a gente faça no mercado da bola, querendo ou não, é um recado que a gente acaba passando. E eu elogiei o recado que o Atlético deu ao contratar o Gamarra, eu elogiei o recado que o Atlético deu ao comprar o Romeu Benítez, mas, assim, essa demora pela escolha de um treinador, e a informação que tá na mídia, que não necessariamente é o que tá acontecendo no clube, a gente sabe que muitas vezes não vaza as reais movimentações dentro do Atlético, mas o que o torcedor tem, o que a imprensa tem, é que até agora o Atlético ainda espera, apesar de cogitar outros nomes, já a resposta de Domenech Torran, então fica algo até um pouco inexplicável. Cara, por que o Atlético ainda espera esse cara? Repito, eu tenho até uma certa convicção que o Atlético, ele tá em outro momento ali do mercado de treinadores, eu tenho uma certa convicção que o Atlético, ele já cogita outros nomes, ele já pensa em outros nomes, mas o que a gente tem no mundo de fora do bunker do Caju, é basicamente isso, né, então a gente vai processar esse tipo de informação. Então essa demora, eu acho que ela traz uma certa angústia, você vai vendo os seus concorrentes com bons nomes, né, e você vai entendendo também que o mercado de treinadores, ele vai perdendo potência, ele vai perdendo opções. Hoje, assim, se você olhar pro mercado brasileiro de treinador, você vai ver pouquíssimas opções, então você acaba indo pro mercado sul-americano, aí no mercado sul-americano o torcedor também não conhece tanto, profundamente o trabalho dos profissionais, então acaba ficando um grande ponto de interrogação, quem vai ser esse comandante, o que vai ser do Atlético em 2024, sabe? Mas quando a gente pensa sobre treinador, eu acho que a gente pensa muito sobre modelo de jogo, né, como o Atlético vai jogar. Eu acho que a gente precisa pensar em um cara que tem experiência pra administrar um grupo, tem experiência pra administrar uma temporada que, querendo ou não, vai ter o seu grau de pressão, vai ter o seu grau de cobrança, até por tudo que aconteceu em 2023, mas pelo simples fato de ser o centenário do Clube Atlético Paranense, então não vai ser uma temporada fácil pro treinador que for assumir o clube, então precisa ter pulso, precisa ter essa capacidade de gestão de elenco, e acho que isso é indiscutível, mas pensando na capacidade de definir um plano de jogo, eu tenho pensado muito, porque eu acho que pra temporada que vem não seria ruim um treinador de ideias simples, tá? Não seria um treinador que optasse por um jogo de transição, um jogo de muita velocidade, na saída da defesa pro ataque, no jogo onde a leveza do nosso time fosse uma das principais características, mas conforme você vai estudando também as características do elenco do Atlético, dos principais jogadores do Atlético, você vai entendendo que é um Atlético que tem muita característica de ter posse de bola, de dominar jogo, de, assim, empurrar o adversário pra trás. Eu acho que a gente entra em 2024, eu já fiz até um vídeo sobre isso, vocês podem achar aqui no canal, falando que o setor protagonista do Atlético é esse setor de meio campo. Então, por exemplo, a chegada de um Almiron, é um treinador que eu não sei se vai conseguir fazer com que esse meio campo brilhe o suficiente, e eu tenho dúvidas se esse meio campo não brilhando o suficiente também, a gente vai ter capacidade aí de manter um time forte, porque até no Boca do Almiron, que chega na final da Libertadores, você tem um bom Medina ali, você tem, enfim, alguns jogadores que davam, o Eke Fernandes, que davam um certo peso ao meio campo do Boca, mas não era aquele setor, sabe? Você tinha uma defesa muito forte com o Romero no gol, com a de vínculo na lateral, com o próprio Barco em muitos momentos, sendo esse lateral pela esquerda, e uma defesa muito sólida, além de Cavani e Merenteal na frente, que garantiram muita coisa para esse Boca, então eu tenho um certo receio, porque, repito, é muito talento no meio campo do Atlético, a gente fala de, pô, do próprio Eric e Fernandinho, é uma dupla que ofensivamente na temporada passada, a gente pode ter até a noção que defensivamente eles não deram a sustentação que a gente imaginava, mas ofensivamente foram caras que encontravam soluções o tempo inteiro, o Eric sendo o cara da infiltração, o Fernandinho pensando o jogo, então o Atlético tem uma dupla de volantes que te oferecem muitas soluções, e, cara, de meias barra pontas, são jogadores de muita qualidade, né, a gente tem Canob e Cuid, que podem não ser esses caras incontestáveis, mas foram jogadores que produziram uma boa quantidade de gols na temporada, de chances de gol na temporada passada, o Canob com uma boa quantidade de assistências, o Cuid também produziu mais do que vários jogadores mais hypados que ele dentro do campeonato brasileiro, aí você vê, pô, Cristian, Zappelli, Bueno, todos jogadores de uma capacidade criativa muito grande, cada um no seu jeitinho, cada um na sua maneira, mas que encontram o caminho do gol, então, ter esse meio campo como setor protagonista, acho que também é quase que uma obrigação do nosso, do nosso treinador em 2024, ah, Thiago, qual treinador você acredita que conseguiria fazer esse papel com esse meio campo? Cara, acho que o Domi, talvez, o jogo de posição, ele passa muito pelo meio campo da equipe, né, só você parar pra pensar no, no grande time da história de um posicionalista, que é o Barcelona do Guardiola, tinha ali em chave, é, Iniesta e Busquets, o coração daquele time, em muitos momentos o Messi descendo pra ser esse quarto homem como falso nove, né, aí você vê os posicionalistas atuais, o Arsenal com o Degar, com o Zinchenko, com o Thomas Partha, com o Havertz, com o Jorginho por dentro, o próprio Wajer Leverkusen com o Xhaka, com o Palacios, com o Wirtz, com o Hoffman por dentro, o Master City com o Rodri, com o De Bruyne, com o Bernardo em alguns momentos, os Stones virando um grande meio campista, então, é natural dos posicionalistas, como o Domi, como o Lilo, como o Gago, ter esse coração no meio campo, acho que é, que é quase que uma obrigação, mas assim, uma preocupação, que eu acho que, que é natural a gente ter, com o time pra temporada que vem, porque, acho que a gente tem até bons jogadores, mas eu acho que essa dúvida, de como o Atlético vai jogar, de como o Atlético vai se comportar, qual vão ser as principais ideias do Atlético, é uma preocupação justa, é uma preocupação necessária, é uma preocupação que ainda não pode ser respondida, então, acho que, todos gostariam que o Atlético, ele, ele elevasse essa, essa preocupação, ele elevasse essa, esse senso de urgência, pra apresentar o técnico, o mais rápido possível, né, eu acho que, quanto mais rápido o Atlético, apresentar o técnico, mais o torcedor, vai também conseguir fazer um desenho, do que ele imagina, pra temporada que vem, mas vai conseguir, ter uma noção, do que pode ser o 2024, do Atlético, ou pelo menos, de como ele imagina, esse Atlético, se comportando, que também, é algo que eu acho, que o torcedor, ele, ele tá doido, pra começar a vislumbrar, até gente aqui, pra produzir conteúdo, né, muito difícil, nesse momento, pensar, o que esperar do Atlético, pra temporada que vem, enfim, corre, Marcelo, corre, a gente espera, mais Triano e Godói, um técnico essa semana, tá bom, dá pra assinar, tamo junto a nós, rapaziada.